Vamos para a quarta e última propriedade do log, onde você vai aprender a técnica da esposa, certo? Essa propriedade é a mais fantástica de todas. Presta bastante atenção comigo, você vai aprender a técnica da esposa. Essa técnica é demais. Olha só, log de 16 na base 2 deu 4, certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o log, tá lá, log de 16 na base 2. Eu vou pegar o log do 16, vamos supor que eu não soubesse resolver esse log. O log do 16. Vou dividir pelo log da base antiga e escolher uma base nova para resolver esses dois logs. Só que tem que ser uma base só. Que base nova você escolheria para resolver esses dois logs? Base 3? Não dá para resolver na base 3. Base 4? Bom, 4 vezes 4 dá 16, dá para resolver o de cima, mas não dá para resolver o de baixo. Base 2? Ah, base 2 dá. Dá para resolver o de cima e o de baixo. Quantas vezes eu tenho que crescer 2 para chegar no 16? 4. Quantas vezes eu tenho que crescer 2 para chegar no 2? 1. 4 dividido por 1? 4. Bacana. Você viu aí que foi feito uma puta complicação, mas você não entendeu o porquê ainda. Então, agora eu vou mudar. Quanto que é o log de 64 na base 4? Quantas vezes eu tenho que crescer o 4 para chegar no 64? 4 vezes 4 dá 16, vezes 4 dá 64, certo? 3 vezes. Beleza. Vamos pegar esse exemplo. Log de 64 na base 4. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o log de 64, dividir pelo log da base antiga, que é 4, e escolher uma base nova. E por que eu chamo essa técnica das esposas? Técnica das esposas. Por que o homem não sabe escolher? Quem escolheu o lado da cama? Eu vou dormir desse lado e se você é casado. Quem escolheu o lado da cama? A esposa. Quem escolheu onde fica o guarda-roupa? A esposa. A cor do armário? A esposa. Como vai ficar a mesa na cozinha? A esposa. Quem manda na tua casa? Quem escolhe isso? Não adianta. Não adianta. Eu sei tanto disso. Que na hora de escolher a base, o homem não consegue escolher. Camarada, você tem que ser... Peguei o log do número, dividi pelo log da base antiga e tem que escolher uma base nova para resolver esses dois logs. Mas tem que ser uma base. Pode ser qualquer uma. Qualquer uma que você consiga resolver. Aí estou eu, dando aula para o cara, presencial, em grupo. Chego lá e falo, escolhe qualquer base que você consiga resolver. Ele fala, qualquer uma, qualquer uma, qualquer uma, qualquer uma, raiz de três. Não, não, raiz de três, não. Por que não, professor? Por que raiz de três? Nós não vamos conseguir resolver na mão. Raiz de três vezes raiz de três vezes raiz de três. Quando que vai chegar em quatro? Não sei. Na calculadora dá para fazer. Mas nós, seres humanos, não. Você tem que escolher qualquer uma que dá para resolver. Mas o cara não consegue, porque ele não está acostumado a escolher. Ele não tem essa habilidade. É uma habilidade muito difícil para o homem. A mulher vai ter facilidade. Vem comigo. Qual base você vai escolher, mulher? Para resolver esses dois logs. Tem que ser uma base só. A base três dá? Não dá, porque três vezes três dá nove. Já não dá para resolver isso aqui. A base cinco dá? Também não dá, porque cinco vezes cinco dá vinte e cinco. Já não dá para resolver. Mas a base dois dá? Dois vezes dois, quatro. Vezes dois, oito. Vezes dois, dezesseis. Vezes dois, vinte e dois, vinte e dois. Vezes dois, vinte e quatro. Dá. A base quatro dá? Dá. Quatro vezes quatro, dezesseis. Vezes quatro, vinte e quatro. Então eu tenho opção. Posso escolher base dois, posso escolher base quatro. Poderia ser base dez? Sim, mas não dá para fazer na mão. Só na calculadora. Tá? Então eu vou escolher aqui a base dois, que é uma base diferente. Quantas vezes eu tenho que crescer o dois para chegar no sessenta e quatro? Dois vezes dois, quatro. Vezes dois, oito. Vezes dois, dezesseis. Vezes dois, três, dois. Vezes dois, sessenta e quatro. Um, seis. Quantas vezes eu tenho que crescer o dois para chegar no quatro? Dois vezes dois, quatro. Seis dividido por dois. Quanto que deu? Quanto que deu? Três. Uma salva de palmas para você. Essa é a propriedade da mudança de base. E olhando assim, você não dá nada para ela. Mas deixa eu te explicar o que a gente está fazendo aqui. Deixa eu te explicar. Eu estou fazendo uma mudança para eu resolver este mesmo logaritmo na base que eu quiser. Não precisa ser na base quatro. Eu trabalhei com a base dois. Você ainda não entendeu. Sua calculadora, a sua calculadora, se ela for uma calculadora científica, ela só vai ter duas bases. Ou base dez ou base E. Depois eu falo sobre o E. Deixa eu virar aqui. Estou aqui com a calculadora. Ela não tem base dez, base quatro. Se eu colocar aqui, sem log, dá dois. De novo, sem log na base dez. Vai dar dois. Faz sentido, não é dez vezes dez, sem. Então está vendo que esse botão aqui é log na base dez. Eu vou fazer uma mudança de base. Eu quero calcular a log de sessenta e quatro na base quatro. Como que eu vou fazer nessa calculadora? Não dá. Não dá. Não tem como. Não tem como. Não dá. Porque ela não tem base quatro. Mas eu posso fazer a mudança de base. Pego o log de sessenta e quatro na base dez. Deu isso aqui. Divido por, ou parênteses, log de quatro. Quanto que deu? Três. O mesmo resultado. E eu estou trabalhando nessa calculadora com a base dez. Você está entendendo o poder disso? Poderia ser na base E. Essa calculadora tem a base E. É o LN. LN. LN de sessenta e quatro. Está aqui LN. Não sei se. Não dá para. Não aparece aqui para ser histórico. Dividido por LN de quatro. Quanto que vai dar? Três. Professor, eu não estou entendendo para que serve isso. Tá bom. Você vai entender agora. Olha só o poder disso aqui. Logaritmo de oitenta e um na base raiz de três. Vai lá. Quantas vezes eu tenho que crescer raiz de três para chegar no oitenta e um? Faz aí. Raiz de três vezes raiz de três, três. Vezes raiz de três, três raiz de três. Vezes raiz de três, três vezes três, nove. Vezes... Para! Horrível! Péssimo! Não dá! Não dá! É racional. Eu vim multiplicando raiz de três vezes raiz de... Não rola! Não rola! Concorda comigo? Agora, eu posso fazer isso aqui. Mudar a base e usar a técnica da esposa. Log do número, dividido pelo log da base antiga, que é raiz de três. E escolha uma base nova. Vamos supor que até agora eu não consegui identificar uma boa base. Bom, vou pegar aqui. Log de oitenta e um, dividido por... Isso aqui eu vou transformar em potência. Log de três elevado a meio. Porque quem está na sombra, vai para o sol. Quem está no sol, vai para a sombra. Esse meio eu posso tombar log de oitenta e um, sobre meio vezes log de três. Neste momento, eu pergunto para você. Escolha uma base para eu resolver os dois logs. O de cima e o de baixo. Que base você vai escolher? Base dois? Não. Não dá para resolver com a base dois na mão. Base dez? Não. Não dá para resolver com a base dez. Base três? Deixa eu ver. Crescimento de três na base três. É um. Crescimento de oitenta e um na base três. Três vezes três, nove. Vezes três, vinte e sete. Vezes três, vinte e sete. Vezes três, vinte e um. Quatro. Dá para resolver os dois. Então, escolha uma base nova. Eu acabei de usar a técnica da esposa aqui. Escolhi a base três. Porque dá para eu resolver o log de cima e o log de baixo. O log de cima deu quatro. Quatro, dividido por um sobre dois, vezes... Crescimento do número três na base três. Um. Quatro, dividido por meio. Certo? Quatro inteiros, dividido por meio. Quatro inteiros é a mesma coisa que quatro dividido por um. Então, vem para frente. Invertido. Dois sobre um. Dois sobre um. Quatro, vezes dois, oito. Acabei de resolver o exercício utilizando a técnica da mudança de base. Uma salva de palmas para você. Esse misturou mudança de base com potenciação, de radiciação. Mas eu só queria te mostrar o seguinte. Não tem como eu resolver esse exercício se eu não mudar a base. Como que eu vou vir multiplicando raiz de três, raiz de três, raiz de três? Ou um exercício assim, ó. Como que eu resolvo log de nove na base oitenta e um? Quantas vezes eu tenho que crescer oitenta e um para chegar no nove? Ele já é maior. Oitenta e um. Ele é maior. Bom, então eu faço o seguinte. Eu pego o log de nove, divido pelo log de oitenta e um, que é o número à base antiga, e escolho uma base nova. Que base você vai escolher aqui? Base três. Já era. Já consigo resolver. Qual o crescimento do número nove na base três? Dois. Qual o crescimento de oitenta e um na base três? Três vezes três, nove. Três vezes três, vinte e sete. Três vezes três, oitenta e um. Quatro. Dois sobre quatro é meio. Acabou. Tá resolvido o problema. Graças à mudança de base. Graças às esposas que nos ensinam a escolher o lado da cama, escolher a posição do móvel. Sem vocês, a gente jamais conseguiria escolher uma base adequada para resolver esse móvel. Parabéns para vocês. Entenderam essa propriedade de logaritmo?